Bom dia, bom dia meus amigos que acompanham o nosso canal Inverno na Transamazônica Estamos aqui em Uruará, Pará E hoje, 13 de setembro É o aniversário da nossa querida cidade de Uruará Completando aí 34 aninhos Ainda uma BB Estamos aqui na Transamazônica, dentro da cidade Hoje, feriado Algumas lojas aí abertas A gente tá dando uma trabalhada também lá na empresa hoje Tivemos aí um No mês de agosto e início de setembro com muita chuva A gente postou alguns vídeos aí pra vocês Tivemos até alguns trechos que deu atoleiro Não conseguimos gravar só alguns lugares Mas ficou um pouquinho embaçado E hoje Pra nossa alegria Pra nossa alegria A empresa que tomava conta aí da manutenção da Transamazônica Retornou os trabalhos, né Depois de mais de três meses aí Sem manutenção nenhuma Abandonado mesmo Tava crítica à situação E aí a gente amanheceu aí com uma máquina Já fazendo um patrulamento ali No trecho Começa A saída de Uruará No sentido Medicilândia Tem uma patrulha lá Dando uma cortada É o meu amigo Ney Que tá lá Já passei mais cedo por lá Não sei se tem outras equipes aí De Uruará Sentindo placas Também Um trecho que tá bem crítico Ontem a gente voltou da roça à noite Tinha uma carreta lá Engatada na ladeira Não conseguiu subir E ficou lá Aguardando alguém pra puxar Tomara que eles Já Dão uma manutenção Nesses pontos que estão mais críticos, né No caso Lambreta Ladeira do Corvino Ladeira do 216 Que é aquela ladeira que a gente fez Os vídeos das puxadas lá De Carreta De Ônibus Né Olha aqui Acaba O pedacinho que tem de asfalto Dentro da cidade Que é aqui Onde a máquina já deu uma passada Aqui Tava um trecho bem crítico Muita buraqueira Tem um trecho lá perto de Bênis E também Que tem muitas Muitas pedras Soltas Aparecendo É Hoje gravando o vídeo Só pra deixar vocês aí Atualizados E como é que estão aí O andamento Aqui na nossa Transamazônica É um trecho de 250 quilômetros, né Pra ser feito manutenção Demora um pouco Porque são poucas as máquinas que vêm Pra poder fazer esse trabalho aqui Mas vamos torcer que Seja rápido, né Que termine antes de começar o inverno novamente Que é uma É uma coisa que a gente Espera Que aconteça rápido Pra diminuir aí o transtorno De quem precisa Trafegar nesse trecho Período Período Das chuvas Dá muito atoleiro, né Período Da seca Muita poeira Muitos buracos E acaba causando muito acidente Então Sei que vai trafegar aí Nesse trecho aí Medicilândia Urópolis Ande com cuidado Cuidado nas ladeiras Com os buracos Muitas pedras ainda A empresa começou a trabalhar Mas Ainda vai alguns dias Pra voltar A ficar mais Tranquilo aí O trânsito Trecho Muitos buracados Aqui Criou muitas Muitas valas Esse trechozinho Que a gente faz aqui O Uruarapa O trabalho ali Virou uma buraqueira Grande Pra ver a diferença Já tá começando A levantar poeira De novo E tem acho que uns Oito dias Que parou já As chuvas Então Começando a levantar poeira Só não tá aquela Poacona solta, né Igual tava em Final de julho Esse ano Tá bem diferente Já como Mostramos aí O mês de agosto E setembro Choveu bastante Geralmente aos meses Mais secos Deu uma mudada No clima Muita chuva, né Contrariando aí Algumas notícias Que foram dadas aí Na semana passada Retrasada Em outra oportunidade Eu vou Tentar Explicar pra vocês Algumas pessoas Acreditam Tudo que aparece Na mídia Mas a gente Tá vivenciando Aqui um momento Bem diferente Do que está sendo Mostrado Muita chuva Na nossa região Muita chuva Muita chuva mesmo E Na região de Belém E muitas Jornais Reportando aí Que Estamos no Período Sem muita chuva Olha só Pra vocês verem aqui Os bairros O bairro Como Está aqui O capim Verdinho 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 Isso aqui Em agosto Do ano passado Isso aqui Estava tudo seco Seco Seca Agosto De setembro Isso é sinal De muita chuva Muita chuva Que deu Não só aqui Toda a região Itaituba Santarém Todos os Os cantos Aqui do Pará E do Amazonas Também A região Que da Amazônia No caso Que é Pega e Pará Amazonas E é isso aí Hoje é aniversário De Uruará Que Deus abençoe Que seja Uma cidade Próspera Que desenvolva Bastante Que ainda está No começo Beleza Meu povo É isso aí